Explica pra galera o que é, explica a tua rotina No momento que tu chega do Amplifica até a hora que você sai Ok, a gente chega no Amplifica Duas horas antes do programa iniciar Seja ele gravado ou ao vivo, né Então, duas horas antes de a gente estar aqui Aí a gente espera, normalmente O convidado chega uma hora antes Quando ele é da hora, quando ele é muito ocupado Ele pode ser da hora, mas às vezes a galera é ocupada Então eles chegam em cima, a gente tem que subir Você viu, né Você viu, você viu, pensei, falei Rafael, você chega sempre cinco minutos antes Rafael sempre chega Você perguntou Uma das coisas do Rafael também Que às vezes é complicado A dinâmica, que às vezes ele chega Cinco minutos antes do programa começar E quer botar um elefante Dentro da sala Não é o problema de chegar cinco minutos antes O problema é que a gente tem um processo, por exemplo, o meu processo é o seguinte A gente falou lá do bom, né, do Rafa, agora estamos Esculachando O processo é o seguinte, por exemplo, eu chego A gente tem que fazer a thumb do convidado, o convidado Senta aqui, aí tem que fazer a fotinho dele pra mandar Pra galera do Flow, pra galera do Flow fazer aquela thumb bonita Que a gente coloca lá no YouTube Aí tem que fazer um vídeo também Da passagem de som Aí tem que chamar vocês meia hora antes pra lembrar, né Porque todo mundo trabalha Então tem que ficar Ô galera, vamos começar daqui a meia hora Aí quando começa, outro rios Então pra tudo isso acontecer É bom O Rafael tá aqui uma meia hora antes Pra gente gravar o primeiro vídeo Porque aí a gente Mas num geral ele tá Mas num geral ele tá Sim, sim Mas às vezes ele O problema não é isso É o que eu falo Num geral ele tá Ultimamente é que tá mais corrido pra ele Tá difícil, mas Num geral ele tá E O grande lance aí É que às vezes ele chega E ele fala Escuta, eu queria botar Quatro saxofonistas e uma bateria eletrônica Agora Agora que eu cheguei Falta uns cinco minutos pra gente começar Pode ser Aí arruma a sala inteira E depois assim Um segundo Você fala Vinheta, 15 segundos Joe, pega meu piano lá na sala Foi até no episódio do Bruno Suter Começando eu falando O Rafael tava meio na loucura Assim antes de começar Pedindo umas coisas pro Joe E eu, 15 segundos 10 segundos 5 segundos E nesse meio tempo O Bruno Suter viu já Que o Rafa tava meio Corridão ali pra começar E o Bruno ficava levantando Falando muito obrigado Nossa, que desespero 5 segundos O Bruno mais ou menos Beleza O Rafael tamo junto 4, 3, 2, 1 Então o Rafael Salve Esse foi muito bom Esse foi muito bom Nossa, falando nisso Esses episódios aí Dos comediantes Foram bem legais O do Andy Dos Barbixas também Nossa Eu não esperava Tá ligado? Porque pra mim Eu achava que ia vir só tipo Músico, músico, músico Aí vem o Andy Que é um cara que nós acompanha A maior cota Isso Aí fica a parte Que vocês devem saber É legal trabalhar no Amplifica? Pô, maluco Tem a guitarra assinada pelo Lobão Mano, o Abajur lá embaixo Todo assinado por todo mundo Que veio aí A gente tem história pra contar A gente tem história pra contar Que veio aí A gente tem história pra contar A gente tem história pra contar